O governo de Alagoas anunciou a antecipação de metade do 13º salário dos servidores em 2024. De acordo com a medida, os servidores efetivos, sejam ativos ou inativos, vão receber 50% do salário extra no mês do aniversário, enquanto os outros 50% serão pagos em dezembro. Já para os servidores comissionados, metade do 13º salário será pago em julho e a outra metade será quitada em dezembro. Segundo o governador Paulo Dantas, a medida, além de prestigiar o servidor, dá melhores condições aos empresários e comerciantes alagoanos para que eles também possam investir e distribuir seus investimentos e despesas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti